Nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona a corretora Rico. Vamos ver se ela é uma corretora segura, se ela tem todos os produtos de investimento, também se ela realmente vale a pena nas questões de taxas e como sempre eu vou analisar se ela é uma boa corretora para iniciantes. Vamos para o vídeo. Como sempre aqui no canal, vídeo sem enrolação direto ao ponto. Então eu vou pedir um favor para você, assista esse vídeo até o final, que é uma informação de qualidade para você. Primeiramente sobre a questão de segurança da corretora. A corretora Rico atualmente é uma das maiores corretoras do Brasil e ela pertence ao grupo XP, que é a maior corretora do Brasil atualmente, a XP Investimentos. Então a solidez financeira dessa empresa é muito grande. Então nesse critério de segurança, ponto positivo para Rico. Uma coisa que você precisa entender sobre segurança é que nem sempre é só a corretora que você tem que analisar. Você precisa também analisar os investimentos que você está fazendo. O maior risco do seu dinheiro não é a corretora que você está usando em muitos casos, e sim o tipo de investimento que você está escolhendo. Então tome muito cuidado. Eu vejo muitas pessoas reclamando da corretora, mas às vezes a pessoa fez investimentos arriscados. E ela vê o dinheiro dela ali caindo, ela acha que é a corretora. E na verdade é o investimento que ela escolheu. Então a gente precisa ter essa responsabilidade de saber o que está fazendo. Por esse motivo eu indico vocês a pesquisarem sempre sobre o investimento, antes de vocês escolherem. Porque a corretora é apenas uma plataforma que oferece as oportunidades. Ela é como se fosse um shopping, porque ela tem várias lojas. Só que tem lojas que vendem produtos bons e outras lojas que vendem produtos ruins. Então é importante que você faça esse filtro. A corretora, lógico, ela tem alguns critérios. E também a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão que organiza o mercado financeiro, ela fica de olho nisso. Mas mesmo assim você que é investidor precisa ter o seu senso crítico. Por isso eu te recomendo que você não só olhe a questão da corretora, se ela é segura ou não, mas veja os tipos de investimento que você está escolhendo. A Rico tem todas as alternativas de investimento, seja de renda fixa para quem está começando agora, ou renda variável para quem busca maiores retornos. E também ela tem uma plataforma muito boa. Eu vejo alguns casos de reclamações, mas em geral, na maioria dos casos, pela quantidade de clientes que eles possuem, a plataforma deles está atendendo muito bem. Mas vamos analisar a NoReclame aqui também. Depois dessa análise das taxas, eu vou analisar a NoReclame aqui para a gente ter essa certeza. Então já vamos direto para o site. Além de eu te mostrar os benefícios da Rico, como ela funciona, eu vou mostrar para você como que você analisa a corretora de fato. Aqui no Google eu já mostro o passo a passo para você analisar outras opções, você mesmo ter o seu critério de análise. A primeira coisa que você tem que olhar é a lista CVM. O que é a CVM? A Comissão de Valores Mobiliários. Ela é o órgão que organiza o mercado financeiro. Então uma corretora precisa estar na lista da CVM. Então é só clicar aqui no primeiro link, custodiantes registrados. E aí você não vai procurar pela Rico, porque a Rico é do grupo XP. Então você vai procurar a XP Investimentos. Então aqui embaixo, você for olhar na lista, vai aparecer XP Investimentos, CC, TVM, SA. Então ela é autorizada pela CVM. Outro link que você tem que olhar, você vem aqui no Google para entender a saúde financeira da corretora. Só você digitar Banco Data, que é a análise do Banco Central da parte financeira das empresas, você coloca Banco Data XP. Como ela pertence ao grupo XP, vamos ver a saúde financeira da XP. Então clicou aqui, você não precisa entender nada de finanças, você vai olhar dois indicadores, que é o índice Basileia e o índice de imobilização. Aqui vai analisar a questão do patrimônio da empresa, como que está a imobilização dela, como que está a saúde. Então você vai sempre ver se está próximo ao verde. No caso, o índice Basileia da XP está próximo ao verde, então está ok. Imobilização também, ou seja, nesses dois itens de saúde financeira, ela está ok. Se você quiser entender mais como ele funciona, aqui mostra os dois índices. Eu não vou me atentar, que vai ficar longo esse vídeo. Outra coisa que você tem que olhar aqui embaixo, é o lucro. Então vai mostrar nos últimos anos, se essa empresa apresentou o lucro ou não. Então se uma corretora está apresentando prejuízo, é um ponto de alerta para você analisar, como que está a situação dessa empresa. Mas aqui a XP está tendo lucro desde 2018, então isso é muito bom, mostra que ela tem uma boa saúde financeira. Terceiro passo é você acessar o site da Rico, e lá você vai analisar as taxas, a história da empresa. Aqui eu vou focar na parte de taxas, então é só você vir aqui em custos, no alto da tela, e a gente já vai analisar, de uma forma bem simples. Para você que está começando a investir, não sabe sobre os investimentos, vai achar grego que eu estou falando aqui, fica tranquilo, eu tenho algumas aulas gratuitas, que você vai aprender sobre investimentos, aprender ao mundo das finanças, como que você introduz, como que você participa desse mundo e vira um vencedor. Então só clicar na descrição desse vídeo, que você vai aprender mais sobre o mundo de investimentos de forma grátis. Aqui, vamos ver os principais custos. Na conta Rico, a abertura de conta, taxa zero, você não paga nada para abrir conta, manutenção, ou seja, manter a conta, também não paga nenhuma taxa. O saque, quando você precisar resgatar o seu dinheiro de algum investimento e mandar para a sua conta corrente, ou conta do banco, não há a taxa do TED também. E multa para o saldo devedor. O que acontece? Se você ficar devedor, seu saldo ficar negativo, lá no saldo da corretora, vai ter alguma cobrança de taxa. Então você clica aqui em ver a tabela, vai mostrar. Se você ficar devendo até R$200,00 negativo, não tem nenhum tipo de taxa. Se for acima de R$200,00, R$201,00 a R$999,99,99, vai ser uma multa fixa de R$9,90. Já se você ficar devendo acima de R$1.000,00, vai ser 1% ao dia. Wesley, como que eu fico devendo para uma corretora? Se você fazer algum investimento em bolsa de valores, alguma operação, e você pegar dinheiro emprestado da corretora, por exemplo, vamos supor que você comprou caro e vendeu mais barato do que quando você comprou. Você saiu no prejuízo. Aí você vai ficar negativo lá no saldo. Então vai ter uma cobrança. Ou quando alguma taxa de algum investimento for debitado no seu saldo e você não tem saldo na conta, vai ficar negativo. São nesses casos, tá? Tesouro direto, que é renda fixa. É um investimento de você aplicar o seu dinheiro diretamente no governo, como se você estivesse em prestar dinheiro para o governo. Taxa zero de custódia, ou seja, taxa zero para a corretora cuidar desse investimento para você. E tem só uma taxa fixa da B3, que é a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, ela cuida do Tesouro direto. Então ela cobra essa taxa, não é a corretora. É 0,25% ao ano. É uma taxa muito pequena, mas ela é cobrada no início do ano e no meio do ano. Como é ao ano essa taxa, eles vão dividir essa taxa por dois. Então vai dar 0,125, que vai ser cobrado no início do ano e no meio do ano. Isso é debitado do seu saldo. Então deixa o saldo lá na corretora. Por isso que isso é uma das formas de deixar saldo negativo na corretora. Renda fixa, que é CDB, LCI. Investimento de renda fixa no geral, que é você emprestar dinheiro por um banco. Corretagem zero, então pode investir tranquilamente. Fundo de investimento, que é você aplicar o seu dinheiro para um gestor cuidar dos seus investimentos. Então aqui basicamente, você está delegando a função a um administrador que sabe mexer com investimentos. Então aqui é para quem é iniciante, quer deixar uma carteira de investimentos mais robusta, mas com alguém cuidando por você. Taxa zero, a única taxa que existe são dos próprios fundos. Como você está delegando para alguém, esse alguém vai cobrar de você uma taxa, mas são taxas baixas, mas aí vai depender de cada fundo de investimento. Sobre a renda variável, que é você investir em investimentos na Bolsa de Valores, entre outros, não há nenhuma cobrança de taxa de corretagem. Então, por exemplo, mercado de ações, que é você comprar parte de uma empresa. As ações, se você comprar no day trade, o que é day trade? Você comprar no mesmo dia e vender no mesmo dia. Então você comprou e vendeu a ação no mesmo dia, é day trade. Não há taxa de corretagem, pode comprar e vender tranquilamente. Swing trade, swing trade é você comprar uma ação e ficar com ela mais de um dia. Se você comprou agora, vendeu no dia seguinte, ou daqui a um ano, é swing trade. Day trade é só quando é no mesmo dia. Também não há taxa de cobrança. Quando a gente fala padrão e fracionário, são as quantidades de ações que você está comprando. Se você comprar o lote padrão, é de 100 ações, é como se você comprasse um pacote. Como se você fosse lá no atacado comprar um pacote de detergente. Lá não vai ter 12? Então ali é um pacote. Então seria o pacote padrão de ações é 100 ações. Então você compra de 100 em 100. Já o fracionário, você está comprando a unidade. Então é como se você comprasse apenas um detergente. Então no caso, você compra apenas uma ação. Aqui tanto faz. Você comprou uma, duas, três ações, 100 ações, mil ações, você não paga a taxa de corretagem. Mercado de opções, que é um pouco mais avançado, que eu não vou explicar porque já é avançado, não é para você. Mercado de opções, não há cobrança de taxa na ordem. Agora no exercício da opção aí tem essa tabela, que aí você pode pausar esse vídeo e dar uma olhada nas taxas. Também é bom você ir no site, porque às vezes pode mudar depois desse vídeo. Mini Contrasto, que também é uma operação avançada. Para quem opera Day Trade com RLP ativo, tanto Day Trade como Swing Trade, você não paga a taxa de corretagem. Também é avançado. Quem é dessa área, para o vídeo, dá uma olhadinha também e vê no site. Day Trade, se for sem o RLP, você não ativou o RLP, R$0,45 por contrato. Essa é a taxa. Swing Trade na posição sem RLP, ou seja, se você não fez Day Trade, vai fazer Swing Trade, que é para mais tempo, R$0,75 por contrato. E outros custos de mini contratos SP500, pausa o vídeo, dá uma olhadinha aqui. Futuro de ações, também pausa o vídeo, dá uma olhada na taxa para a gente não estender o vídeo. Contratos futuros, mesma coisa, dá uma olhadinha aqui nos custos. Porque senão vai ficar falando um monte de inglês aqui para você, que é economês, e aí não vai dar certo. Mas para quem manja aqui dos investimentos, dá uma olhadinha que você já vai entender. Aluguel de ações, se você for alugar as suas ações pela plataforma, o doador, a pessoa que está alugando, vai ser 30% da taxa de aluguel. O tomador, que é a pessoa que está pegando emprestado essas ações, vai pagar 0,5%, mais taxa de contrato emolumentos, que você pode clicar aqui. Só dá uma pausa no vídeo, vai aparecer aqui para você. Taxa de papel também por cento ao ano, você consulta no site da B3, no seu home broker. Cobertura de margem, para você pegar margem na corretora, para você fazer operações com o dinheiro da corretora, 0,3% ao dia. E algumas taxas operacionais, se você clicando aqui na tabela, você vai ver para compra de ações, mas geralmente isso acontece quando você vai usar a mesa de operação da corretora, que uma coisa é você fazer a compra ou venda do investimento, outra coisa é você pegar a corretora e falar faz para mim, por favor. Quando você faz isso, eles vão cobrar alguma coisa de você, porque eles vão ter que fazer tudo para você. Se você mesmo que vai operar, você mesmo vai entrar no aplicativo, aí é taxa zero. Mas se você vai fazer essa operação usando algum funcionário deles, aí você vai pagar alguma taxa e é bom você dar uma olhada pelo site. Outro lugar que você precisa ir é no Reclame Aqui, que é o site de reclamações. Eu já ouvi muitas pessoas falando que a corretora rícola não faz um bom atendimento pelo suporte deles ali do aplicativo, mas pelo Reclame Aqui eles fazem um bom atendimento. Então só vem aqui no site do Reclame Aqui e você coloca rico, já vai aparecer a rico que ela tem um atendimento exclusivo. Pensando aqui, o Reclame Aqui é um atendimento um pouco mais sério para as empresas, por isso que eles levam muito a sério. Então às vezes, se você não tiver o seu problema resolvido no suporte, corre no Reclame Aqui que eles resolvem o problema. Olha só, nota 8. Muito boa essa nota. Então mostra que eles estão resolvendo os problemas, que as pessoas estão satisfeitas. Olha só aqui, foram 4.666 reclamações no último seis meses, 88.7 foram respondidas. Então tem uma galera aqui que não foi respondida ainda. O que é interessante você fazer? Dá uma olhada nas reclamações, veja os problemas antes de você contratar a empresa, antes de você abrir a conta ali. Dá sempre uma olhadinha. Se você ver a nota geral, também é nota 8.2. Então eles têm uma nota muito boa. Também vendo um índice de solução, 87.3%, dá para ver que eles solucionam os problemas. Então dá sempre uma olhada nesses sites e veja as reclamações aqui dentro do vídeo. Geralmente sempre a galera gosta de comentar nos vídeos para deixar a opinião delas. Isso é muito importante. Se tem alguma coisa para falar da Rico, deixa aqui nos comentários. Mas de forma geral, no reclama aqui eles fazem um bom atendimento, mas eu vi casos sim de descaso dentro do atendimento da Rico pelo aplicativo deles. Eu recebi isso inúmeras vezes nos outros vídeos da Rico que eu já fiz aqui no canal. Analisando todos os pontos, dá para concluir que a corretora Rico é muito boa para iniciantes. Pelo fato de ela ter uma taxa reduzida, para quem tem poucas quantias de dinheiro também vale muito a pena, porque às vezes você tem, sei lá, R$10, R$100 para você investir. Então ela, por ter taxas reduzidas, não vai impactar diretamente no seu retorno. Vamos dar um exemplo aqui. Você tem R$100 para investir e você investe, compra ações e a taxa da corretora para ações é de R$4,50. Só ali foi 4,5% do dinheiro que você tinha, ou seja, você vai precisar que essas ações rendam pelo menos 4,5% para compensar esse valor da taxa. Então você ter uma taxa zerada vale muito a pena, porque quem tem pouco de dinheiro para investir não vai ser tanto afetado por causa dessas taxas. Já para quem tem grandes valores não tem nenhum problema, não vai mudar muita coisa. Só que ela é uma corretora que ela atende todos os públicos, então isso é muito interessante. E para pessoas que precisam, ainda não tem familiaridade com uma corretora, ela tem uma plataforma intuitiva, então fica muito mais fácil para você aprender. Agora você deve me perguntar, Wesley, mas é a sua opinião de fato? Ela é a melhor corretora de todas? Na minha opinião, ela não é a melhor corretora de todas. Mas para quem está começando agora, viu uma propaganda e se identificou, vale muito a pena. Mas se você quer saber o que eu acho com a melhor corretora, eu vou falar aqui o que eu fiz. Vocês me perguntaram sobre corretoras, corretoras, e nós decidimos fechar uma parceria com a Orma e nós criamos a nossa própria corretora, que é a Steam 3. Se você quiser conhecer a nossa corretora, só clicar aqui embaixo na descrição desse vídeo, ela também é taxa zero e ela tem um serviço exclusivo de assessoria de investimentos e é 100% gratuito para a nossa comunidade. Ou seja, você abrindo a sua conta na Steam 3, vai ter um assessor que vai te ajudar passo a passo a montar sua carteira de investimentos e tirar as suas dúvidas. Tudo isso sem cobrar um centavo de você. Então só clicar na descrição desse vídeo e abrir a sua conta caso você se identifique aqui com o nosso canal. Se você tem dúvidas, quer falar mais sobre a corretora Rico aqui para a nossa comunidade, deixa aqui nos comentários que vai ajudar muito quem está pesquisando sobre ela. E se você quer aprender mais sobre investimentos, quer caminhar nessa jornada para se tornar investidor, só clicar também na descrição desse vídeo que tem aulas gratuitas para te ajudar a montar sua carteira de investimentos a organizar sua vida financeira. É isso aí, já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo, te dê sucesso e clica nessa foto aqui embaixo que você vai fazer parte do nosso canal. Forte abraço, tchau, tchau!